Gastei o meu dinheiro com essa mulher É que ela é da zona, ela é do cavaré Só me usou e me deixou sem nada Agora eu tô bebendo por causa da desgramada E bandida, bandida, me deu um chá de cama e acabou com a minha vida Olha bandida, bandida, me deu um chá de cama e acabou com a minha vida Ela é da zona, é do cavaré, mas eu vou casar com essa mulher Ela é da zona, ela é do puteiro, mas eu não ligo se ela gasta meu dinheiro Ela é da zona, é do cavaré, mas eu vou casar com essa mulher Ela é da zona, ela é do puteiro, mas eu não ligo se ela gasta meu dinheiro Gastei o meu dinheiro com essa mulher É que ela é da zona, ela é do cavaré Só me usou e me deixou sem nada Agora eu tô bebendo por causa da desgramada E bandida, bandida, me deu um chá de cama e acabou com a minha vida Olha bandida, bandida, me deu um chá de cama e acabou com a minha vida Ela é da zona, ela é do cavaré, mas eu vou casar com essa mulher Ela é da zona, ela é do puteiro, mas eu não ligo se ela gasta meu dinheiro Ela é da zona, é do cavaré, mas eu vou casar com essa mulher Ela é da zona, ela é do puteiro, mas eu não ligo se ela gasta meu dinheiro Raniere Divulgações O Moral do Tocantins O Moral do Tocantins